Informações via Copom aí, de que um indivíduo teria adentrado uma residência. Nós deslocamos para o local e assim que chegamos, já deparamos ele saindo de uma das portas da residência que se encontrava arrombada na parte de baixo. Qual a equipe da Polícia Militar que participou dessa ocorrência? Cabo PM J. Cardos e soldado PM Lopes. Já estava no interior da residência? Sim, ele se encontrava no interior da residência. E talvez sentindo a presença que os populares já teriam ligado, já estava saindo da residência. Foi surpreendido nesse momento. Agora a residência que fica ali no Jardim Aeroporto, os proprietários estão viajando? Não estão viajando, porém não se encontrava no local no momento. A residência se encontrava vazia. O rapaz já possui algum tipo de passagem pela polícia? A princípio informou que não, porém não foram pesquisados os dados dele ainda.